E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0, o cara faz muito tempo que não gravo um vlog para vocês, um vídeo aí dirigindo, hoje é domingo, hoje mesmo que eu vou postar esse vídeo, vim dar uma volta aqui com o Corolla porque a bateria dele tem começada a dar nojo, agora são 9 e 12 da manhã e... Deixa eu colocar isso aqui, senão fica sambando, e aqui minha máscara caso eu vá descer do carro, no carro eu não uso máscara, não tem porquê, e vamos dar uma volta com o Corolla, porque a bateria dele sabe quando começa de manhã a querer prolongar mais para o carro conseguir ligar, então é hora que você precisa dar uma volta, Olha o senhorzinho, olha o diário zero, esse senhorzinho troca de carro todo ano, já teve Tracker, já teve Etios, agora tem o Yaris Eu tenho rinite alérgica pessoal, então nossa, agora que esfriou, que nem hoje, vocês estão vendo que está um baita sol, mas está frio para caramba, acho que deve estar uns 10 graus, Nossa, estou sofrendo de rinite agora, porque fica muito seco aqui no frio, não chove de jeito nenhum, aí eu sofro, mas está um dia gostoso para caminhar, correr, Quem sabe mais à tarde, depois que eu editar o vídeo, hoje eu vou postar dois vídeos, que eu sempre, que eu acho que postar vlog não atrapalha, porque não dá trabalho nenhum de editar, basicamente só tem que converter para o vídeo não ficar muito grande, E caso, se você falha algum palavrão, você vai e corta, porque pelo menos eu não gosto que apareça palavrão nos meus vídeos, acho que não combina, mas acontece você falar, não julgo quem fala, Eu mesmo, às vezes, quando eu estou editando um vídeo, eu escolho, parece que eu tenho um dicionário de palavrão na cabeça, cada vez que dá alguma coisinha errada, eu falo uns 50, E é normal, mas eu não gosto que apareça no meu vídeo, porque os meus vídeos é com isso que eu trabalho, então, na minha opinião, não fica uma imagem muito certa de mim, eu falar tanto palavrão, Mas essa é a minha opinião sobre mim, sobre os meus vídeos, se outras pessoas fazem, isso já não é problema meu. E galera, o Corolla está aqui, com 133 mil quilômetros, eu peguei ele com 127 mil, eu acho que eu andei bem pouco plane até agora, porque o Fiesta, eu lembro que no primeiro mês eu rodei quase 10 mil quilômetros só no primeiro mês, Então o Corolla está, com os C4 Palas batidos, então o Corolla está bem de boinha, mas também eu peguei o carro e começou a quarentena pouco tempo depois, nem cheguei a viajar com esse carro ainda, o Fiesta já foi inúmeras vezes para São Paulo, quando eu peguei ele. Fazendo uma comparação do Corolla e do Sentra que eu tive, que eles são carros muito próximos, meu Sentra era 2008 e esse Corolla aqui é 2009, eu acho, que nem o pessoal fala que plástico duro é melhor para acabamento, essas coisas, mas eu acho que o Sentra, que tinha todo o painel de plástico duro, plástico duro de batuque mesmo, tinha um acabamento, não um acabamento, digamos que os barulhos internos dele eram bem menos que o Corolla, o Sentra não fazia quase nada de barulho, sabe, de batuque quando você passa em via irregular, ah, vou passar, ele não fazia barulho, ele era bem silencioso assim a bordo, o Corolla quando você passa num paralelepípedo você escuta uma sambada por dentro, do Corolla, mas nada que atrapalhe a experiência. Quem me segue aí no Instagram sabe que eu tenho uma amiga que chama Juliana, o escritório dela é aqui, mas hoje é domingo, tá dormindo, é... Mas eu tô gostando bastante do Corolla, eu acho que apesar de tudo ele não é um carro tão gastão, o Fiesta me surpreendeu por ser muito gastão, vamos ver, zerar o consumo dele aqui, eu falo que não é gastão, ele tá fazendo aqui 3.6 km por litro, aliás, eu acho que comigo não sei porquê, mas carro comigo tende a gastar mais, meu pai consegue fazer ótimas médias de consumo que eu jamais consigo chegar nem perto, mas meu pai ele dirige muito pouco, muito pouco, eu acho que por mês meu pai pega o carro, não, se for uma vez é muito, eu uso bem mais que ele, tanto é que meu pai nem liga pra carro, eu falo pro meu pai, ah, eu vou comprar outro carro, ele falou, tá bom, vou comprar outro carro, tá bom, a gente não vê diferença, não sei se eu comentei com vocês, mas quando eu fui trocar de carro, eu fui trocar de carro, aí eu fui na loja, meu pai não sabia ver a diferença do Focus, do Civic, não sabia diferenciar nem o carro, pra ele, ele achava que o Focus era o Fusion, e coisa do tipo assim, ai, meu pai é uma piada pra carro, nessa praça aqui, que eu venho correr umas 3 vezes por semana, que ela é um pouco afastada do centro, eu moro lá bem no centro, então, aqui ela é um pouco afastada, não tem movimento nenhum, aí eu faço aqui uns de 5 a 10 km, não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz com o Yaris da Toyota, mas eu vim filmar aquele vídeo, pessoal, por aqui, ó, deixa eu ver se eu acho o lugar, é um lugar bem legal, nossa, eu gostava desse ponto, hein, na época que o ponto era a venda, pelo amor de Deus, adorava o Pichete Ponto, e o Bravo então, nossa senhora, que carro lindo, o Bravo Tijete era um sonho, galera, será que o lugar que eu vim filmar o Yaris era aqui? acho que não, não tinha tanto mato aqui, acho que era mais pra cima, aqui tem umas, baita casonas, ah, era aqui ó, foi bem aqui galera, que eu filmei o Yaris, bem aqui ó, nesse lugar, que tinha bastante luz, aqui também não faz tanto barulho, apesar de ter uma rodovia que passa ali embaixo, não tem tanto barulho, e eu filmei ele aqui, tem umas casas sensacionais nesse bairro, ai não gosta de passar nessas coisas, risca o carro, risca o carro e carro preto, só de você pensar ele já tá riscado, tudo que é mato, essas coisas que planta, que tem em calçada, e nossa, eu procuro passar o mais longe possível de carro, porque essas coisas riscam tudo, ai galera, eu acho a Hilux tão bonita, pelo amor de Deus, eu acho que de beleza, a caminhonete que eu acho mais bonita é a Hilux, mas das que eu andei de todas é a mais desconfortável, vocês lembram o vídeo que eu fiz dela dando um rolê, o negócio que samba, pula, olha o buraco, Vera Cruz, nossa, olha o carro que eu gosto, hein, se com Corolla eu já faço 4 e pouco, com 1 litro, imagina com uma Vera Cruz, Ah, esse bairro aqui é muito legal, não? E pessoal, vocês não tem noção do quanto o novo Onix, ó, essa garagem aqui ó, tem um Equinox, e um Onix novo, vocês não tem noção do quanto tem o novo Onix aqui, pelo amor de Deus, eu acho que só não tem mais que o Onix Plus, porque o Onix Plus aqui, é um absurdo de tanto que tem esse carro, nossa, o carro que tá vendendo bem aqui na minha cidade é o Onix, é porque aqui, pelo menos aqui em Botucatu, que é onde eu moro, a Chevrolet é muito forte daqui, tanto é que o grupo Chevrolet, dono da Renault, e mais algumas outras, acho que mais duas outras bandeiras aqui da cidade, mas, nossa, é fora de sério, quanto que tem vendido o Onix Plus por aqui? Eu ainda confesso que eu ainda tenho vontade de ter um Onix Premier, mas eu, sei lá, às vezes eu tenho medo de me arrepender, porque eu gosto de carro grande, não gosto de carro pequeno, e por mais que meu carro não caiba na garagem, por ser consideravelmente grande, eu não considero Corolla grande, mas, pra mim a garagem ele é enorme, mesmo assim eu, às vezes a vontade de ter um carro que caiba na garagem passa, eu acho que eu só teria um carro assim que caiba na garagem se for um Mini Cooper, porque desde criança, quando eu assisti aquele filme, uma saída de mestre, que é inspirado no Italian Job, nossa, que filme, eu sou apaixonado por Mini Cooper desde aquele filme, nossa, adoro Mini Cooper, mas, meu sonho, de verdade, se eu fosse ter um Mini, seria uma Club Man, da Nova, nossa, como eu gosto daquele carro galera, pelo amor de Deus, porque ele tem o conforto de um carro, quatro portas, ele leva quatro adultos, eu já, me certifiquei disso, é um carro muito confortável, muito forte, tem o mesmo motor 2.0 do série 3, são 192 cavalos, e nossa, teria uma fácil, fora que cabe na garagem de casa, se eu der uma espremida, entrando de ré, ela cabe facinha, passando aqui, corpo de bombeiros da cidade, manobrando, aqui ó, uma feira, pode ter feira né, não pode ir na academia, pode ter feira, legal, bem legal, impressionante aqui, aqui pode tudo, só não pode ir na academia, pode feira, pode igreja, com 150 pessoas dentro, mas a academia não pode, a van lançou, uma semana antes da quarentena então, é uma pena, agora eu vou fazer o retorno aqui, eu gosto muito desse posto, a conveniência dele, tem umas coisas, muito boas, eu sempre gosto de conveniência de posto, que eu, nossa, olha uma pessoa fascinada por comer, nossa senhora, eu não gosto de festa, não gosto de balada, não gosto dessas coisas, mas sair para comer, af, é comigo mesmo, então galera, como eu estava falando, eu até esqueci, Corolla está com 133 mil quilômetros, com 135 é para eu fazer a troca de óleo do motor, 138 a troca de óleo da transmissão, mas eu vou aproveitar e vou fazer, já no mês que vem, tudo junto, não vou esperar dar o 138, fazer de uma vez só, e também eu vou trocar as pastilhas, porque o Corolla está começando a cantar quando você freia, e eu sei já, por experiência, meu pai já teve Corolla antes, Corolla gasta pastilha muito rápido, as pastilhas do Corolla não duram nada, então, eu já vou aproveitar e trocar, e se tiver um preço bom, já compra um par, auxiliar né, para garantir, não para o jogo, na verdade, as igrejinhas, nossa pessoal, tudo vazio, mas apesar que aqui, durante a semana, nem parece que está de quarentena, ainda bem, eu acho que as pessoas, tem que, quem precisa tem que trabalhar, quem tem que fazer o que tem que fazer na rua, tem que fazer, e é isso, tomando os devidos cuidados, eu acho que, não tem problema algum, pelo menos eu, se eu preciso fazer alguma coisa na rua, eu vou e faço, não vou deixar de pagar, as minhas contas, por causa disso, comida japonesa, gosto, nossa, se tem uma coisa, que eu estou com saudade, de rodízio japonês, pelo amor de Deus, quase falei um palavrão agora, nossa senhora, eu sou fascinado, por comida japonesa, e não ir em rodízio, af, muito difícil, as lojas de roupas, galera, sabe esse cruze aqui da frente, teve um cruze desse, lá na loja que eu trabalhei, nossa senhora, vocês não tem noção, o quanto esse carro deu problema, mas não foi um, foi vários, foram vários cruzes, eu acho que, se eu não me engano, dois deram o mesmo problema, que foi no cabeçote, e o carrinho deu nojo, hein, eu não sou muito fã desse cruze, que eu acho que eles copiaram descaradamente, a linha de design do, você entra, a mim, fizeram CTRL C e CTRL V, só mudaram a frente e a traseira, agora esse carro, eu sou apaixonado, o primeiro Ford Fusion, nossa, pra mim é o mais bonito que já teve até hoje, se bem que o facelift dele também é muito da hora, ó, agora quando eu passar aqui, vocês vão ver que tem uns grilhinhos, então, o Sentra, eu lembro que ele fazia um barulho, que era no retrovisor, e não tinha o que você fizesse pra parar, mas era o único barulho de acabamento que o Sentra tinha, Corolla tem, acho que uns dois, três, um fica por aqui, lá dentro, outro fica no porta-luvas, e o outro fica aqui por trás, mas esse daqui de trás eu sei o que é, é o apoio de braço, ali o apoio de braço do centro, que o couro fica em atrito um com o outro, e fica fazendo barulho, que eu acho um absurdo, mas até que ele tem pouco também, nós estamos falando aí de um carro com, seus 11 anos de uso, então tá ótimo, o Sentra eu acho que ele era, fora da, da média, acima da média, porque, carro muito silencioso, pouquíssimos problemas então, mas eu prefiro muito mais o Corolla, porque apesar do Sentra ser 2.0, ter 140 cavalos, o Corolla anda muito mais, muito mais, bom galera, já cheguei aqui, em casa, vou finalizar o vídeo por aqui, provavelmente, eu tô com marca da GoPro por aqui, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, esse vídeo vai sair antes do vídeo que eu vou fazer ainda hoje, que vai ser o de 5 carros que não valem nada, que a maioria das pessoas me xingam, mas eles me levam fora do contexto, eu quero dizer que os carros não valem nada, em relação a revenda, não que o carro é uma porcaria, um lixo, uma merda, não, tô, na verdade a maioria deles, outros eu cito os problemas que o carro tem, aí eu digo porque que ele não vale nada, mas, as pessoas me levam fora do contexto, elas que não sabem interpretar, e não sabem entender o que eu falo no começo do vídeo, que eu sempre falo, porque eles não valem nada, eles não valem nada por causa disso, mas as pessoas não entendem, nem assistindo e vendo eu explicar, ainda é problema meu né, bom, vou ficando por aqui, não se esquece de curtir o vídeo, ative as notificações, me segue lá no Instagram, do online garagem 2.0, eu acho que é só, vou ficando por aqui, valeu! Tchau!